Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos ao segundo dia de Vips e hoje eu vou fazer com vocês um Para Gostar de Ler. No Para Gostar de Ler, geralmente eu indico livros de leitura um pouco mais fácil, livros um pouco menores e que talvez despertem o interesse pela leitura de algumas pessoas. Porque o principal para você adquirir o hábito da leitura é você gostar de um livro. Então nesse quadro eu tento indicar livros de diferentes estilos para poder despertar esse gosto. Eu vou deixar linkado aí embaixo na descrição do vídeo a playlist dos livros que eu já indiquei e hoje eu vou indicar um brasileiro e contemporâneo que é A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Esse livro eu já estava querendo ler há muito tempo, ele é super elogiado, com razão, porque é um livro muito bom e já estava na minha lista de desejos há séculos, até que na Black Friday de 2015 eu consegui comprá-lo. E li agora em fevereiro para o grande desafio do culto booktuber, porque um dos nossos desafios era ler um autor nordestino. Então eu escolhi A Socorro, que nasceu em Fortaleza. A história que ela conta se passa também no Nordeste. É a história de um rapaz que acabou de perder a mãe, ele não tem mais ninguém em volta dele, da família, nem amigos. Ele mora em Juazeiro e a mãe dele faz um pedido para ele. Ela quer que ele acenda três velas para ela no pé de três santos diferentes. Então é a história do Samuel, que é esse rapaz, após a morte da mãe dele, viajando pelo Nordeste a pé e acendendo essas velas para a mãe, cumprindo a promessa que ele tinha feito para a mãe dele. Só que ele chega em uma cidadezinha abandonada, que é onde tem a estátua do Santo Antônio, chama-se Candeia. Candeia é uma cidade que está praticamente morta, por conta até de uma maldição, que a pessoa acredita de que a cabeça do santo vivia separada do corpo dele. O Samuel está passando por poucas e boas, ele acaba entrando na cabeça do santo, que é uma cabeçona grande, se instala ali dentro para se proteger da chuva, e ele começa a ouvir, dentro da cabeça do santo, as reverberações das preces e das rezas que as mulheres da região fazem para o santo. Isso é só o comecinho, na verdade depois vai acontecer altas coisas, ele vai começar a aprontar, ele vai começar, junto com o amigo Francisco, eles vão começar a bolar planos para ganhar dinheiro em cima dessas rezas que ele escuta. É um livro muito legal, fácil de ser lido, divertido, dá para abrir uns sorrisos assim, muito fácil com esse livro, e tem várias historinhas, uma dentro da outra, então você acompanha, por exemplo, o casamento de uma delas, de uma das mulheres, depois você acompanha os jornalistas indo investigar por que a cidade está renascendo, coisas assim, né? É uma história muito leve, muito divertida, e que eu recomendo para vocês gostarem de ler. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí para mim, que ajuda muito na divulgação do canal. Não perca os próximos vídeos do Vips, essa semana a gente tem vídeo todo dia, e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!